O Céu da Liberdade 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 Levando escada para lá pra ele Não faz ser escrava-lhe Dizendo outras negras-minas Uma roupa, a lei que nasceu no chão Pra vencer a opressão Pra força da merda-mina Levando escada para lá pra ele Não faz ser escrava-lhe Dizendo outras negras-minas Uma roupa, a lei que nasceu no chão Pra vencer a opressão Pra força da merda-mina Medo é cultura e saber Carribatier Caminhos de som Por onde temos estelas Erizas de velas se fazem farol Pra iluminar a latim Se mover só de fim Vem dormir, beija-me, beija-me Escreverá, cantar, cantar A beleza retinda que veio de lá E cantar, cantar, cantar Pra saudar o meu oriça Obrigada, cantar, 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 cantar�a Oh, Guilherme, quieto, ao Piaró Larizei, meu pai e caô Tem sangue nobre, te mande-me Justin Mas deixa o povo preto do meu túi oji Ó, Guilherme, quieto, ao Piaró Larizei, meu pai e caô Tem sangue nobre, te mande-me Justin Mas deixa o povo preto do meu túi oji O autor é não bom, gostaram de conduzir Temos saudade de verdade Me falou um milagre, vai ouvir nos preguiar Que mudou na mágica Nos caminhos, nos caminhos Nos caminhos que eu sou, e pertenho encontrei Fui com essa verdade, essa verdade Que é raio que eu pergostei Mas se foi a estreia da classe igualdade Nando tampou, tanto fruto de novo Direito de fuga de vidro Pra descerar todo o preto na mão E gritar com direitos e sem voz Meu sonho tem medo que escorre no jornal E mudou o oceano até a terra do sal Ele morreu na estrada, falava ele Não faz sentido a varinha Te ver no praxe, mas... Um bá, um bá, um aleito nasceu do chão, Pra vencer a opressão, com a força da melanina. E, na verdade, espada, palavrae, Um bais e escravaio, Que tem outras negras filhas, um bá, um bar, um aleito nasceu do chão, Pra vencer a opressão, com a força da melanina. Precubrude saber, carribate, Caminhos de som, Por nossa terra, as estelas, as cerezas de terra, se fazem farol Pra iluminar a lápis e morrer só de frio, feito mil beijamins E cantar, 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 a beleza mentira que veio de lá E cantar, 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 pra soltar o meu orixá Ó, mulher, ó, que a ó, laroniê, meu pai da ó Tem sangue nova, te mandeve te subir, nasce e acho o povo preto do meu tuyuti Ó, mulher, ó, que a ó, laroniê, meu pai da ó Tem sangue nova, te mandeve te subir, nasce e acho o povo preto do meu tuyuti Ó, mulher, ó, que a ó, laroniê, meu pai da ó Valeu